Olá, estamos aqui no YouPix 2011, falando com a verdadeira internet em pessoa, o Internei. E ele vai falar um pouquinho pra gente como que a web pode ser, de repente, um bom veículo para a educação. Tudo bem? Tudo bom, né? Obrigado por estarem aqui no YouPix, prestigiando o evento. A gente pega a educação, na verdade, hoje, quando o pessoal entra na escola, a primeira coisa que o cara vai fazer é aprender a ler e escrever, porque é o que ele precisa para ele se comunicar com o mundo exterior. Quer dizer, além da forma falada, se ele quer transmitir aquilo que ele está, o conhecimento que ele tem, o que ele sente, as experiências que ele está vivendo para mais longe, ele precisa ler e escrever. Com o advento da internet, além de ler e escrever, esse cara pode gravar um áudio, ele pode gravar um vídeo, ele pode produzir esse conteúdo de diferentes maneiras e transmitir esse conteúdo para o mundo inteiro. Então, a gente tem uma responsabilidade não só de preparar a pessoa para ler e escrever, mas preparar a pessoa para produzir conteúdo e transmitir esse conteúdo de uma forma adequada, de uma forma ética, de uma forma responsável e entender o impacto que ele pode ter hoje no mundo com as ferramentas que ele tem em casa. Então, não necessariamente ele precisa estar hoje num jornal, estar numa revista, estar numa TV para conseguir ter voz. E, às vezes, quer dizer, um tweet inocente que você dá e você imagina, só tem aqui meus 100 amigos seguindo, só que é um tweet público, entendeu? Você faz um comentário num blog, você publica um blog, você faz um comentário numa fanpage de Facebook, você faz um depoimento no Orkut, esse tipo de coisa está aberto para todo mundo ver. Então, a internet não é só um veículo fundamental para a gente transmitir o conhecimento, mas para preparar as pessoas para consumir esse conhecimento de uma forma mais inteligente e mais interessante. responsável, né? E como é que o professor, porque hoje o professor é tão difícil, né? Ele veio de uma outra geração, onde a internet era uma coisa um pouco mais distante da realidade escolar. Como é que ele pode conseguir, ele, se aproximar disso, dessas novas redes e levar isso, de repente, para a educação? O professor, ele tem que tomar o cuidado de que o aluno, muitas vezes, é um usuário de internet mais agressivo do que ele, mais eficiente, mais... utiliza a internet durante mais horas, conhece mais ferramentas, mas isso, na verdade, é mais por um gap de disponibilidade de tempo do que necessariamente de idade. Por que eu falo isso? Porque, por exemplo, a minha sogra, ela é super usuária de Facebook, ela entrou para falar com os netos. porque a minha sogra já tem tempo disponível para ficar no Facebook, né? Agora, o professor, acontece, ele tem que preparar a aula, ele tem que estar na sala de aula, ele tem que corrigir prova. Então, ele não está lá, não é porque ele é estúpido, é porque ele não tem tempo de testar essas ferramentas, né? E aí, a gente precisa de um alinhamento entre o que o professor está fazendo hoje, que é preparar a aula, corrigir, etc., e o que o governo, a Secretaria da Educação, está pedindo dele, né? Se ele pudesse preparar a aula num meio digital, né, avaliar o aluno, trocar, conversar com o aluno nesse meio digital, então ele ia começar a trazer esse mesmo conhecimento para uma outra plataforma, onde, simultaneamente, ele já ia lidar com o conhecimento científico ou com a etiqueta, a educação de redes sociais e internet. E você, entende aí, você que é a internet em pessoa, que viu todo esse movimento da internet sendo transformado, você acredita que a internet vai transformar a sala de aula, deixá-la realmente mais digital, por exemplo? As pessoas vão transformar a sala de aula em algo mais digital, né? Porque o aluno, hoje, todo mundo tem um celular, praticamente, quando o aluno está levando esse celular para a sala de aula e ele não copia a matéria da lousa, porque ele pode fotografar. E a gente nem está falando aí de internet, a gente está falando da digitalização de algo, de um instrumento que está no bolso dele, que tem uma capacidade digital que a gente não tinha há alguns anos atrás, né? Então ele pode conversar na sala de aula sem atrapalhar a aula, porque ele pode mandar SMS de um lado para o outro. E aí você não pode falar que ele está atrapalhando a aula, porque ele está conversando em silêncio. Então os dogmas que a gente tinha, eles foram totalmente transformados, totalmente modificados. Então a gente tem que repensar, porque a sociedade está mudando, não é que a escola está mudando, as pessoas estão mudando, né? Antes do celular, você marcava com alguém, você queria acabar com essa reputação social e não aparecer, porque não tinha como se avisar a pessoa, né? Agora, com o celular, você está atrasado, você fala, vou demorar mais um pouquinho, me enrolei aqui, vamos remarcar. Então você ameniza aquela, o atraso, a ausência, né? Então isso mudou o comportamento social em função de um equipamento digital. Então a internet está transformando também as pessoas. Então não é que a internet vai transformar a sala de aula. As pessoas mudaram e a sala de aula tem que acompanhar a mudança das pessoas, mudança da sociedade. Muito obrigada, viu? De nada. Obrigado. 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 Obrigado.